Presidente, eu ouvi atentamente o orador que me antecedeu, o deputado Rogério Cafeteira, líder do governo, e sinceramente, deputado Rogério Cafeteira, eu esperava que V. Exª subisse a essa tribuna e me mostrasse onde está a urgência de uma adequação que era para ter sido feita desde 18 de março do ano passado e que até hoje não foi feita. Eu gostaria que V. Exª tivesse me mostrado o porquê que nós temos que aprovar essa medida provisória retirando a obrigação da administração pública de aferir através de cálculos os valores que são devidos nos pagamentos realizados por dispensa de licitação e inexigibilidade. V. Exª, deputado Rogério Cafeteira, e aí eu quero pedir, e aí V. Exª já consente que não é advogado e não tem, chegou ao cúmulo de dizer que uma dispensa de licitação só acontece se o valor for menor do que R$ 30 mil. Deputado Rogério Cafeteira, leia, leia o diário do Poder Executivo e V. Exª vai ver dispensas de licitação milionárias em todas as secretarias do governo do Estado. E isso é normal, a lei assim o permite, mas V. Exª tenta passar a ideia de que nós estamos tratando de uma outra situação. A verdade é que nos últimos dois anos, enquanto defendendo as matérias do governo, V. Exª em nenhuma delas chegou a discutir o conteúdo que a gente levanta. V. Exª subiu ali para falar de campanha municipal, falou sobre questão do ano passado, falou sobre tudo. Mas eu queria que V. Exª explicasse. Onde está a urgência? Primeiro vamos partir para o pressuposto da relevância e urgência, porque sem ele sequer essa medida provisória pode existir no mundo jurídico. Se a própria mensagem do governador diz que ele editou a medida provisória para adequar o novo Código de Processo Civil que entrou em vigor dia 18 de março do ano passado. Ora, se ele tivesse assumido esse ano o governo do Estado, deputado Alexandre, eu poderia até aceitar. Mas dia 18 de março de 2016, o governador era excelentíssimo, o senhor governador Flávio Dino. E aí ele espera um ano praticamente, não manda o projeto de lei para essa casa, e o deputado Rogério Cafeteira, ao invés de subir nesta tribuna e dizer que um ano é motivo para ter urgência para editar uma medida provisória, ele não fala. Ele trata sobre várias questões, mas não discute a questão da urgência. Esse é o primeiro ponto e por si só já é motivo para eu rejeitar essa medida provisória. E aí eu não quero dizer, senhor presidente, que o governador não possa encaminhar um projeto de lei para nós debatermos aqui a adequação do novo Código de Processo Civil, mas não através de uma medida provisória, deputado Levi Pontes. Me permita dizer, sob pena de nós entendermos que qualquer situação, a qualquer tempo, pode ter a edição de uma medida provisória ferindo aquilo que está na Constituição Estadual. Por outro lado, o deputado Rogério Cafeteira não gosta de ouvir que o governo engana essa casa nas suas mensagens. Deputado Rogério Cafeteira, amanhã será a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E eu quero convidar a Vossa Excelência a participar da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Sabe por quê, deputado Rogério Cafeteira? Porque lá nós vamos apreciar a medida provisória 226, que trata sobre a alteração do Estatuto do Magistério, deputado Rogério Cafeteira. Só que o último parágrafozinho da medida provisória, que trata da alteração do Estatuto do Magistério, deputado Rogério Cafeteira, trata também de um artigo dessa lei, que é a dispensa de licitação. Num tema que não tem nada a ver. Uma medida provisória que trata dos professores, que não fala nada na mensagem sobre a questão, e que trata, desvia um tema completamente diferente. Eu convido Vossa Excelência a fazer parte amanhã da sessão da Comissão de Constituição e Justiça. E por fim, Sr. Presidente, a pergunta que fica, e que é tão simplória, é o seguinte. O texto da atual legislação diz o seguinte. Nos casos dos pagamentos, onde a despesa não foi precedida de licitação, ou sem adoção de procedimentos legais para sua dispensa ou inexigibilidade, ou sem regular cobertura contratual, deputado Alexandre Almeida. Aqueles casos onde foram feitas as despesas sem contratos. Aqui nós tivemos um caso, onde um secretário de Estado de Infraestrutura assumiu que construiu uma praça sem licitação. A praça está muito bonita, e eu quero que assim seja feito. Mas com licitação, não sem licitação. Não pode ser feito ao arrepio da lei. E, para finalizar, era a pergunta que ele deveria responder aqui também, que sequer tocou no assunto. O texto original, antes da edição da medida provisória, dizia o seguinte. O valor a ser pago corresponderá apenas ao custo do objeto executado, já concluo, senhor presidente, mediante cálculos aferidos pela administração. Ora, senhores e senhoras deputadas, qual o medo da administração aferir através dos cálculos do deputado Alexandre Almeida? Por que retirar a responsabilidade da administração em aferir essa lei, deputado Alexandre Almeida, quando foi feita e foi aprovada? É exatamente porque, num procedimento feito por dispensa de licitação, inexigibilidade ou sem regular a cobertura contratual, o cuidado que você tem que ter ao analisar aquela despesa tem que ser muito maior. Daí porque a lei, no parágrafo único, de forma adequada, previa que o pagamento só seria feito mediante os cálculos aferidos da administração. Mas daqui para frente, por conta da urgência que o governador encontrou, em um ano não ter encontrado uma minuta de um projeto de lei para mandar para essa casa, nós vamos retirar a necessidade da administração pública aferir as despesas contratadas sem licitação ou até mesmo sem cobertura contratual, porque o governador do Estado faz isso através de uma medida provisória. Não, senhor presidente, sinceramente não. Acho que essa casa merece, daqui para frente, a votar medidas provisórias que estejam dentro daquilo que estipula a nossa Constituição Federal, que é quando preencherem os requisitos da relevância e da urgência, e mais do que isso, não uma situação como essa que vem flexibilizar o pagamento de despesas sem licitação, por inexigibilidade e inclusive sem cobertura regular contratual. É por isso que o meu encaminhamento é pelo voto não, senhor presidente.